Olá, amigos de Portugal, da TV Batuíra, do Grupo Espírita Batuíra. É uma alegria nós podermos estar juntos novamente. E vamos convidar a todos a fazer a nossa prece de abertura. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade de encontrarmos Tuas leis de amor. Senhor, de nos unirmos, estando cada um de nós em nosso lar. Mas pela sublime corrente da Tua luz, que a todos nos abraça, nos envolve, nos estimula a sairmos de nós mesmos. Para abrirmos para a grandeza da vida. Como a semente que brota, transformando-se na árvore frondosa que dá fruto. Convida-nos, Senhor, sempre a brotar para a vida maior. Ampara-nos em mais essa atividade. Para que estejamos em Tua simplicidade e em Teu amor. Muito obrigado aos queridos amigos espirituais que acessoram esse trabalho, visitando nossos lares e amparando a cada um de nós. E mais uma vez, obrigado a Ti, Senhor. Bom, nós queremos falar um pouquinho hoje sobre a força da oração. A gente gostaria de começar fazendo quase que uma brincadeira, vamos supor que venha alguém que não entenda nada, não conheça, e olhe e vejo uma pessoa olhando para cima e conversando com o teto. Acho que a gente vai entrar no quarto, olhar e dizer, se ela está falando com o teto, ou está falando com o chão, ou está falando com as nuvens. Então é meio estranho, para quem não tem nenhuma crença, nenhuma compreensão, ver alguém orando. E aí a gente perguntaria, o que está fazendo? Eu estou fazendo uma prece, mas para quê? O que acontece quando faz uma prece? Ah, faz bem. Me faz bem. Minimum, na maior da simplicidade que a pessoa pode responder. Só que essa simplicidade é justamente o que a ciência vem a pesquisar. Porque faz parte da história da humanidade, filho do pai, se ligar ao pai através da oração. E a ciência busca saber, assim, será que faz bem e por que faz bem? E vários estudos têm sido feitos, principalmente agora com as modernas técnicas de análise do funcionamento do cérebro. Então tem estudos muito interessantes. Nós sabemos, por exemplo, quando tem uma tomadinha na parede, que se vocês olharem, na parede tem aqueles dois furinhos, alguns três que tem terra, ali se chama que tem uma diferença de potencial. A gente chama voltagem, mas num pontinho é zero, no outro pontinho vai ser 110 ou 220. Não só cada tomada tem uma diferença de potencial, como também tem uma frequência em que está vibrando a energia elétrica que está chegando aos nossos aparelhos. E o que é interessante, e foi muito curioso quando a ciência descobriu isso, que em todo o corpo humano nós também temos eletricidade e diferença de potencial, voltagem, digamos assim. Então se nós pegarmos dois pontinhos em qualquer parte do corpo, nós vamos supor aqui, na cabeça, como ali o um e o dois, nós vamos ter uma diferença de potencial. Claro, não vai ser 110 volts, 220 volts, vai ser milivolts, vai ser uma variação entre 30 e 70, o que vai dar mais ou menos 40 milivolts, mas é, está ali funcionando e com uma frequência específica. Essa parte do cérebro vai ser o chamado eletroencefalograma. E nós vamos descobrir, a ciência vem a descobrir então, que existem tipos de ondas, frequências funcionando no nosso cérebro. Ondas beta, alfa, teta e delta. A beta é a que nós estamos normalmente acostumados a trabalhar. Nós estamos no nosso dia a dia, fazendo os nossos afazeres, e pagando conta, e limpando a casa, e trabalhando, mas continuamente estamos em beta. E eles aí então analisaram monges meditando, ou pessoas orando, e perceberam que nós saímos de beta. Quando nós oramos, nós entramos em alfa. Eu até brinco assim, quando eu estou fazendo palestra na nossa casa lá, eu digo assim, é muito chique agora eu passei, vou fazer uma prece, vamos entrar em alfa. Porque cientificamente é isso que está acontecendo. Nós estamos, inicialmente, entrando em alfa. Nós acalmamos nossas ondas mentais, nós entramos numa prece profunda, nós entramos em teta, até podemos entrar, mas acalmamos nossas ondas mentais. Então vejam só, não é simplesmente o fato de eu estar falando com o teto. Eu estou realmente, nós sabemos, falando com os amigos espirituais e com Deus, mas o nosso cérebro já está respondendo a isso. O nosso coração sereniza, se acalma. É interessante, ele se acalma, 30% do nosso fluxo sanguíneo é utilizado no cérebro, vai para o cérebro, oxigenação. Ele se acalma e redireciona o fluxo no cérebro, enviando mais fluxo sanguíneo para essa parte da frente do cérebro, que é assim, chamados lóbulos frontais ou pré-frontais, onde está toda a nossa capacidade de raciocínio, de lucidez, de trabalhar com nossas cargas emocionais. Alterando também a nossa capacidade de percepção, altera os nossos sentidos, a nossa sensibilidade. É interessante que a pessoa tem o hábito de orar, ela é mais sensível, ela vê uma flor e diz, olha que linda essa flor, olha que cheiro, olha que linda essa paisagem. Quem não está acostumado até acha meio estranho aquilo, mas é que ela realmente conquistou mais sensibilidade pelo fato de orar. Que coisa linda isso. Altera a concentração de inúmeros neurotransmissores. A gente já ouviu falar nisso, que tem dopamina, serotonina, endorfina, as depressões são faltas desses elementos. E a pessoa que ora produz de maneira equilibrada, de maneira harmônica esses neurotransmissores. Então, a pessoa que tem o hábito da oração, ela é mais harmônica, mais equilibrada. São estudos científicos, né? Portanto, ela vai ter mais alegria de viver, mais pique. Eles fizeram um estudo muito interessante, já abordou em outra palestra uma vez. Eles estavam estudando o sistema imunológico e estavam fazendo pesquisas com coelhinhos. E tinha um grupo de coelhinhos que estava sempre com o sistema imunológico lá em cima, o pelo brilhando, os olhinhos vivos, eles saltitantes. E um outro grupo, aquele pelo meio chocho, os olhinhos meio mornos, assim. E eles não sabiam por que isso. E eles trocavam os experimentos, trocavam a medicação. E sempre aquele grupo tinha o pelo brilhoso sistema imunológico lá em cima e o outro com o sistema imunológico moderado. E eles procuraram, procuraram, procuraram para tentar descobrir o que era. Até que descobriram que quando eles faziam o experimento, terminavam o experimento, vinha um rapazinho que pegava coelhinho para coelhinho e botava em gaiolinhas. E ele sabia o nome de cada coelhinho. E ele botava na gaiolinha, pegava a comidinha e dava e dizia fulaninho. E fazia um cafunezinho. Pegava, dava para o outro. Beu outro aninho e fazia um cafunezinho. Só que as gaiolas iam até em cima. Os bem de cima, eles só conseguiam dar comidinha, ciclaninho. E não recebiam o cafuné, o carinho. E aí eles perceberam o simples fato de receber um carinho amplia imensamente o nosso sistema imunológico. Eu brinco, agora a gente vai chegar para a esposa, para a esposa. Querido, aumenta o meu sistema imunológico. Que é um cafuné, um carinho. Que é o que nós recebemos dos amigos espirituais quando estamos orando. Nós recebemos aquele aconchego espiritual e sentimos isso. E o nosso sistema imunológico, por isso, levanta de quem ora. Ampliando o fluxo sanguíneo nos lóbulos frontais, amplia a nossa capacidade de reflexão. Parece que começam a ficar mais claras as coisas. Isso nos dá mais compreensão e paz e diminui o hormônio dos glicocorticoides, que é o hormônio do estresse. E, portanto, a pessoa que ora tem muito menos estresse. Ela tem muito mais pique, muito mais disposição, muito mais alegria. Além de nos conhecermos mais. Esse encontro com o CELF, esse encontro com nós mesmos, é o nosso querido professor Hermógenes da FOTA. As faculdades de medicina, no mundo todo, estão introduzindo cadeiras de espiritualidade e saúde. Vejam que interessante. Porque a medicina percebeu que a espiritualidade é um dos fatores preponderantes para a saúde e para a recuperação do doente. não importa qual a tua religião, não importa que tu tenha espiritualidade. Existem pós-graduações nessa área. Então, é um estudo que está cada vez mais difundido, porque, inevitavelmente, a ciência descobre isso de uma maneira bela. Um dos primeiros pesquisadores, atualmente, sobre esse assunto, foi o Bird, que ele fez um estudo muito interessante. que seria um oração à distância, com grupos de oração. Ele era cardiologista, então ele pegou 393 pacientes do Instituto de Cardiologia do Hospital São Francisco, dividiu em dois grupos, com autorização do hospital, naturalmente, dividiu em dois grupos, e fez assim, esse grupo vai receber preces diariamente. E esse grupo vai ficar normal, se chama grupo de controle, não vai receber preces. E aí, então, eles eram estatisticamente semelhantes, a mesma comorbidade, o mesmo tipo de doença. E aqui vem um ponto importante, um estudo duplo-cego. Nem os médicos, nem os pacientes sabiam quem estava recebendo preces, quem estava recebendo preces. Por que isso era importante? Porque no momento que a pessoa sabe que está recebendo prece, ela já muda a postura dela. No momento que o médico, o enfermeiro, o cuidador, sabe que aquela pessoa está recebendo prece, ela também emite vibrações e também auxilia, modifica o processo. Então, ninguém sabia desse processo, que se chama duplo-cego, nem médicos, nem pacientes, para que pudesse ser o mais correto possível, sem outras influências, no processo estatístico. E aí, essa divisão em dois grupos, um grupo de 200 recebeu prece, um grupo de 193 não recebeu. E o grupo 1, então, receberam oração, e o grupo 2 não receberam oração. Todos os que receberam orações se sentiram melhores. Veja o que interessante é isso, em todo o processo de recuperação hospitalar. dentro de um caráter específico que eles fazem, de pontuação, os que receberam oração, alcançaram 85% alcançaram bom nessa classificação que eles têm interno. E do grupo 2, que não receberam oração, só 73% alcançaram bom. Isso vai estar ligado à assimilação da medicação, ao tempo em que levou para ter alta mais cedo do que o grupo que não recebeu a oração, enfim. O doutor Williams, no hospital São Lucas, nos Estados Unidos, em Missouri, repete esse experimento em 1999, mas agora com mil pacientes e 15 grupos de oração. É interessante que depois esses trabalhos são feitos com grupos de judeus orando, budistas orando, cristãos orando, não ficaram... Tanto faz. Se estão orando, é o mesmo processo. Resultado. Os pacientes que receberam orações apresentaram um índice de complicações significativamente menor do que aqueles que não tiveram orações. O grupo 1 receberam orações, eles pegaram uma outra tabela de classificação, mas 67% alcançaram o bom e o grupo 2, 64% alcançaram o bom. Ou seja, um efeito bem grande no processo. É interessante que essa pesquisa tem confundidores, que se chamam. Os confundidores são elementos que confundem, atrapalham dados estatísticos. então existem dois confundidores aqui, por isso não dá para se conseguir fazer uma publicação científica de repetir, de replicar esse experimento. Um dos confundidores é o aparecimento de outras complicações, porque cada ser humano é um ser único, individual, e se surgem novas complicações, aí quebra o experimento. Mas o principal é a obtenção de grupos puros. O que é isso? Que é o difícil de replicar esse experimento. Eu divido em dois grupos. Um grupo vai receber oração, puramente vai receber oração, e o outro grupo não vai receber oração. O problema é, como é que eu vou saber se naquele grupo que não está recebendo oração, não tem uma mãe ali orando por aquele paciente? Ele não pertence a um local religioso onde o grupo religioso ora para aquele paciente. Então, não pode ser que aquele grupo não está recebendo oração e o outro está recebendo oração, porque aquele grupo pode estar recebendo. Então, isso complica o processo. Mas o estudo é muito, muito interessante. O André Nielber, da Universidade da Pensilvânia, tem estudos também muito bacanas sobre neurofisiologia da espiritualidade. E ele editou vários trabalhos aqui, porque acreditamos no que acreditamos. É um deles, fazendo análises do funcionamento do cérebro enquanto as pessoas estão em êxtase, em oração, em prece. E ele estudou budistas tibetanos e freiras franciscanas. E ele coloca assim, sentimentos religiosos não são sugestão, são uma experiência real. Veja que interessante isso, a ciência localizando isso. Para nosso cérebro, a experiência religiosa é mais fidedigna do que a dos demais sentidos. Veja, porque cada sentido ativa partes do nosso cérebro, a área do tato, a área do olfato, a área da visão. E o cérebro trabalha analisando cada uma dessas partes, mas quando nós entramos no estado de prece, o cérebro todo tem processos que nós vamos ver um pouco adiante depois, muito interessantes. Então ele coloca, concluindo, que o cérebro dos ateus é diferente do cérebro daqueles que oram. E aí perguntaram para ele, como Deus pode mudar o cérebro das pessoas? Muito interessante. Então há alterações no lobo frontal. Lembra que eu falei que nós colocamos lá assim, que aumenta o fluxo sanguíneo? Não aumenta só o fluxo sanguíneo. As pessoas que têm o hábito de orar, que têm o hábito de meditar, aumenta realmente o número de neurônios, aumenta a espessura do meu córtex pré-frontal. Olha que espetáculo o quanto o meu cérebro é plástico e como realmente o cérebro de quem ora é diferente. Ela está ligada à questão da memória e principalmente à regulação das emoções. E quando eu tenho isso mais amplificado, mais trabalhado, com mais regulagem, eu consigo mais resiliência. A pessoa que ora tem muito mais resiliência. E o que é resiliência? Eu até fui dar uma olhada para a gente deixar mais claro aqui. Na física, resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem submetidos a uma deformação elástica. E eu acho que fica bem interessante, às vezes a gente é meio submetido a uma deformação psíquica, leva umas incomodadas, umas sacudidas, mas a pessoa que ora retorna ao seu estado normal. que dentro do sentido de dificuldade é a capacidade de se recobrar facilmente ou de se adaptar à má sorte, dentro da definição de Oxford, ou as mudanças. Ou seja, aquele que ora é muito mais flexível e muito mais capaz de retornar a um estado de patamar de harmonia. André Luiz já nos coloca essa frase linda. Orar constitui fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Lindo isso. Aí, exatamente esse processo que ocorre, que gera essa resiliência, essa capacidade maior, isso vai estar atuando naturalmente, esse sistema vai estar atuando lá na parte da nossa amígdala, das nossas emoções. Isso vai dar o quê? A capacidade de enfrentamento. A pessoa que paralisa pelo pânico, pelo medo, pela ansiedade, ela está com falta de capacidade de enfrentamento. e quem ora tem mais enfrentamento na vida, tem mais harmonia, capacidade e disposição e alegria de ir à conquista de seus valores. E concluindo, ele diz, a meditação e a oração ajudam a melhorar a relação consigo mesmo, porque a gente se compreende mais, e com os outros, que nos compreendendo, nós conseguimos compreender mais os outros. Vejam que interessante esses estudos. o Burregar, ele é um neurocientista canadense, tem esse livro que já tem em português, agora, O Cérebro Espiritual, uma explicação neurocientífica para a existência da alma, eu recomendo para quem gosta desse tipo de leitura. Então, também estuda esse mecanismo de um cérebro funcionando normal, um cérebro funcionando com oração, e ele fez um estudo muito interessante com monjas beneditinas, analisando os pontos dos cérebros, vamos dizer assim, que acendiam, que aumentava o fluxo enquanto elas tinham as suas experiências, e elas narrando as experiências. E olha que experiências interessantes elas narram. Tive uma experiência que eu sabia ser sagrada, ou seja, algo além de mim, e a gente sente isso quando está orando, tem algo maior além de mim. Tive uma experiência na qual algo superior a mim pareceu me absorver. Tive uma experiência durante a qual não tinha sensação de tempo nem de espaço. Porque quando a gente ora, a gente vai, sai desse, da nossa estado aqui, que a física chama de espaço-tempo. Nós realmente vamos para uma dimensão maior de percepção e sensibilidade. E tudo isso sendo analisado pelos computadores, pelas ressonâncias magnéticas. Então veja o interessante aqui. Durante a oração, antes e durante. Durante a prece, o lobo frontal do cérebro, a área relacionada à atenção física fica mais ativa. Lembra o que a gente falou? E o lobo parietal fica menos ativo, diminuindo a noção de tempo e espaço. Efeitos semelhantes foram observados durante a meditação. Então, se está vendo no cérebro, o médico já nem está olhando para o pesquisando, ele já estava vendo que ele está e aí o outro diz assim, eu perdi a minha sensação de tempo e espaço. Que lindo conseguir ligar a ciência que era o que Kardec sempre trabalhou com a gente, unir ciência e religião. Ciência, filosofia e religião. E é inevitável, cada vez mais, nós vamos chegar a isso. Tive uma experiência durante a qual não tinha a sensação de tempo e espaço. Tive uma experiência que não pode ser expressada em palavras. E olha que interessante, aqui na minha esquerda um cérebro com atividade normal e na direita um cérebro durante uma prece profunda ou uma meditação. Eu acho que os cientistas olhando essa ressonância magnética nem eles conseguem expressar em palavras o quanto está ocorrendo no nosso cérebro e no nosso ser. Tive uma experiência que me fez sentir que tudo nesse mundo faz parte do mesmo todo. Isso, quando eu percebi isso também uns anos atrás, foi muito importante, mágico na minha vida perceber o quanto nós estamos todos ligados num todo só, que é o Pai, o quanto nós somos só uma família. sentir a presença de Deus e seu amor incondicional e infinito além de plenitude e paz. Bom, agora a gente pode didaticamente falar um pouco assim. Existem locais que se deve ter para orar e posturas de oração local, em qualquer lugar. Em qualquer lugar eu posso fazer uma prece. Eu brinco até dentro de um ônibus lotado. Eu posso estar indo para algum lugar ou indo para o trabalho num ônibus lotado e eu vejo que uma pessoa ali sentada está com uma cara de dor, de sofrimento e eu posso orar por ela. Eu não vou chegar no ônibus sem ouro, quero orar por essa irmã que está... Não, por favor, a gente fica quietinho, baixa a cabecinha, se não quiser não precisa nem fechar os olhos. mas do fundo do coração pede, pai, atende essa irmã, atende esse irmão que estão passando por essa dor que está se vendo na sua fisionomia e certamente a bênção do alto vai se descer sobre aquela pessoa mesmo nós saculejando dentro de um ônibus lotado. Porque o pai nos atende em qualquer situação e postura. É claro que a postura interna é de recolhimento, mas é a postura física. Tem alguma posição que eu possa sentar, que eu possa fazer? Também qualquer uma. Aquela que eu me sinta mais à vontade, que eu me sinta mais equilibrado, mais harmônico. Eu prefiro essa da direita, porque eu sempre gosto de meditar e depois fazer a oração, mas cada uma tem o seu processo. teriam uma ideal, então não é ideal, mas vamos botar entre aspas, relaxada e confortável. Isso sim. Para a nossa oração diária, ao amanhecer, ao deitar, procura uma posição relaxada e confortável. Primeiro relaxa e harmoniza o corpo. Então a gente às vezes tem o hábito de sentar, vou fazer uma prece. Senta e já sai. Senhor, me abençoa. diz, não, calma. Primeiro relaxa, primeiro te centra, te harmoniza. Olha que estudos interessantíssimos foram feitos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de São Paulo, aqui no Brasil, Universidade de Califórnia, Universidade de Stanford dos Estados Unidos. Teve também vários estudos na Europa, nas instituições israelitas também, sobre a capacidade de acalmar. Esse relaxa e harmoniza o corpo. Então trabalhos de respiração profunda. Então senta e acalma. É interessante assim, se uma pessoa está sofrendo de pânico, tem síndrome do pânico, o que acontece? Quando ela entra no estado de pânico, aumenta o batimento cardíaco, a respiração fica ofegante, ela fica pronta para a fuga, ataca ou fuga, que é o estado que nós trazemos desde o animal. Isso fica exacerbado por uma partezinha ali no cérebro chamada amígdala, que dispara e nos coloca nessa posição. Então eles pensaram assim, se nós fizermos ao contrário, se eu fico ofegante e ansioso, com pânico, se nós fizermos ao contrário, se eu tirar o ofegante, então o exercício de respiração, olha que interessante, para e respira profundamente. Respira também com a parte da barriga, como os bebês, nós ampliamos 30% a nossa capacidade de respiração. E quando o cérebro percebe que nós estamos respirando harmonicamente, porque assim, a síndrome do pânico, desculpa, eu me esqueci de falar, a pessoa tem aquela ansiedade, aí ela trabalha, tenta melhorar, sai do pânico, sai do pânico, e aí vai para o serviço ou vai em algum lugar e ela diz assim, acho que esqueci a chave, alguma coisinha, aí ela volta correndo. Quando ela volta correndo, aumenta o batimento cardíaco, aumenta o batimento cardíaco que o cérebro diz o quê? É pânico, e ela entra em crise de pânico. Vejam, um simples movimento de ativação leva ela, ativação física, leva ao estado emocional de pânico. Então aqui o trabalho é o contrário. Senta, relaxa, respira profundamente, oxigena bem, isso vai fazer com que o nosso cérebro informe a nossa amígdala que está tudo bem e nós vamos relaxar. Todo o nosso corpo vai relaxar, todos os hormônios que nós lançávamos de glicocorticoide, de estresse, vão ser eliminados e nós vamos entrar num estado já de harmonia antes da oração, nos preparando para a oração. Vejam, exercícios diários em períodos de pelo menos 15 minutos funcionam como coadjuvante no tratamento de distúrbios, de várias doenças. Então, por exemplo, ansiedade. Olha que interessante. Uma pesquisa feita nos laboratórios mostra que em seis meses fazendo esse exercício diário de 15 minutos de respiração, pacientes reduziram em 60% a dose de antidepressivos e ansiolíticos só com o preparo da oração, só com o preparo nosso. Então, como é importante, calma. Hipertensão em estudos de universidades europeias, americanas e israelenses com 507 hipertensos diminuiu um ponto a redução média e em 10% reduções de pressão normalizou-se caindo de 15 por 9 para 12 por 8. Ou seja, a minha pressão baixa. Dor crônica diminui a dor crônica acalmando. Então, relaxa. Primeira coisa, senta e respira fundo. E relaxa o cérebro, relaxa as atividades que a gente tem a tendência de estar sempre meio com ativismo, sempre meio agitados. Relaxa o coração e a mente. Então, a gente produz isso. Cada vez que inspira, quando expira, solta, solta aquelas mágoas, solta aquela ativação, vai relaxando. E depois que nós tivermos plenamente harmônicos, relaxados, então nós elevamos o coração ao Pai. Mas já preparados para receber do Pai. o nosso amorzão nos ensinamos, eu sempre imagino ele ensinando criancinhas, não deixamos de ser criancinhas. Então, ele explicava passinho por passinho. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto. E após ser fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, ou seja, tudo que está ocorrendo dentro de nós, te recompensará plenamente. Ele não tinha como, naquela época, falar em neurotransmissores, em ampliação dos lóbulos frontais, mas diz, pai, ora, que tu vai ver o quanto a tua vida vai melhorar. Que coisa linda isso. Quando orar? Ao levantar pela manhã. Então, a cada manhã é uma nova oportunidade de nós construirmos a nossa estrutura emocional interior, de nós construirmos a nossa felicidade e de crescer e fazer crescer, de espalhar isso. Então, é fundamental que a cada amanhecer a gente levante, faça esse processo de equilíbrio interior e olhe. E eu gosto sempre de abrir uma página do Evangelho, eu mais exatamente gosto de abrir essas do Emmanuel, da coleção Fonte Viva, que é uma pequena mensagezinha evangélica com uma explicação do Emmanuel. É uma página. Eu se viajo, eu levo o livrinho, eu e a minha esposa para o Andirvano, eu te levo o livrinho no hotel, a gente faz a prece, lê a mensagezinha. Gotinhas diárias vão renovando a nossa percepção, a nossa compreensão. E sempre cai aquilo exatamente que a gente está precisando ouvir. ao deitar a noite, nós vamos talvez mais adiante fazer uma palestra sobre sono e sonhos, mas nós saímos do corpo, vamos nos encontrar com os nossos amigos, vamos fazer cursos. Então, é fundamental que nós nos preparemos, assim como nós nos preparamos para o dia, nos preparamos para a noite, pedindo a benção para que a gente esteja com os nossos amigos, para que tenham os sonhos, as intuições para acordarmos no outro dia, impulsionados a uma vida melhor. Sempre em momentos de grande intensidade emocional. Para, posso estar em uma reunião, eu baixo a cabeça ali, não preciso nem fechar os olhos, baixo a cabeça e faço uma oração, uma oração pelo grupo, onde tem um orando, todo o grupo está recebendo. Se a gente for em uma reunião de família, onde nós tivemos, que a gente está percebendo que é importante, a gente pede a benção do Pai, a benção e a presença dos amigos. E sempre, sempre que perder a paz, a gente sempre tem colocado assim, se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Eu estou petulante, eu estou nervoso, eu estou orgulhoso, eu estou vaidoso, eu estou egoísta. São estados normais que a gente vem trabalhando, mas a gente percebe, olha, bem-aventurados os aflitos, porque percebem que não estão em harmonia. Então, sempre que perder a paz, seja por uma tristeza, por uma ansiedade, seja por uma euforia exagerada, quando começa a ficar muito euforo, opa, calma, eu quero estar em paz, eu quero estar com alegria, equilibrada, harmônica, dentro de mim. Aqui também, didaticamente, vamos colocar os tipos de prece, mas é didático, só para a gente ter um material didático para trabalhar. Nós podemos dizer que existem três tipos de prece, prece de intercessão, prece de solicitação e prece de agradecimento, que é o que a gente sempre faz, a gente só faz essa, na verdade, a gente só reza a Deus, reza os amigos espirituais para agradecer. lá de vez em quando, uma vez por ano, a gente pede alguma coisa, tomara fosse assim, mas esse é o processo nosso, a gente sempre agradece e já dá uma solicitadinha, que nós estamos sempre querendo crescer. Mas vamos falar então sobre prece de intercessão. O que é a prece de intercessão? É quando nós pedimos ao pai por alguém, por alguma situação, então quando intercedemos junto ao pai por alguém, então quando oramos em benefício dos outros. E várias coisas acontecem nessa prece que eu acho fantástica, talvez uma das mais fantásticas que é a prece de intercessão. Primeiro, nós rompemos o curto-circuito da monideia, porque a gente, às vezes, sem querer, a gente, não é porque podia ter feito isso comigo, porque eu tenho que fazer aquela coisa, mas a gente entra, sem querer, a gente entra, às vezes, num curto-circuito. E quando a gente entra nesse curto-circuito, a gente normalmente acha que a gente, eu sei que o outro está passando isso, mas tu não conhece o meu marido, tu não sabe o que o meu filho me fez. A gente, sem querer, a gente acaba entrando num estado de vítima e sofrendo com isso. E é coisa da nossa cabeça, o sol continua lindo, o dia continua belo, os pássaros continuam cantando, nós ficamos... E quando nós resolvemos fazer uma oração, às vezes, a gente está nesse estado tão fechado, que diz assim, e não conseguimos romper isso. Mas quando a gente ora por alguém e tenta pedir para que aquela outra pessoa saia daquela dor, a gente rompe esse mecanismo. Teve um estudo muito interessante dos Estados Unidos, que demonstrou que durante a Grande Guerra caiu gigantescamente a depressão nos Estados Unidos. Veja que interessante, porque a gente... A depressão é um ruminar também dolorido, mas com aquele drama da Grande Guerra e daqueles soldados indo para a guerra, a gente olhou mais adiante, saiu de nós para orar e para pedir por alguém e rompemos. E vejam, diminuiu drasticamente a depressão nos Estados Unidos e, claro, nós saímos dos nossos processos internos. O simples fato de orarmos pelos outros. Olha que lindo isso. As leis do pai são espetaculares. Utilizamos outras áreas do cérebro, se diz, outras mantras neurais e também outras áreas do cérebro. O Spelri, Roger Spelri, ganhou um Nobel em 1981, justamente sobre esses estudos do cérebro bipartido. A gente, quando olha essa foto, a gente acha assim, alguém cortou um cérebro no meio, mas, na verdade, nós temos sempre dois cérebros, na verdade, dois hemisférios de um cérebro. E eles são totalmente separados, como essa foto, isso aí não foi cortado, eles são assim, só naquela partezinha, lá na base, que nós somos ligados por 300 milhões de células de axônios, seria como se fossem cabos conectando um cérebro ao outro, mas nós temos dois hemisférios funcionando e cada hemisfério trabalha de uma forma diferente. Então, o hemisfério esquerdo, ele é lógico, quantitativo, baseado em fatos, que é o que nós usamos no dia a dia. Eu tenho que pagar aquelas contas, não posso esquecer que eu tenho que comprar banana, não posso esquecer que eu tenho que... tem aquele cérebro que é como nós vivemos no dia a dia. E, eventualmente, nós percebemos uma flor, percebemos o cérebro lítico, sintetizador, integrador. Então, isso é que é lindo. Aqui, essa imagem, ela é simbólica, não sei se é assim, mas vejam o potencial de beleza do cérebro que nós temos e, às vezes, nós estamos só nesse lado esquerdo, não posso esquecer, e perdemos de ver a vida. a beleza da vida, o sabor da vida e aquele que ora, por isso ele fica com aqueles estados mais alegres, com o sistema imunológico mais elevado, porque ele trabalha as duas áreas do cérebro e trabalha essa parte mais holística, mais bela, mais amorosa que nós temos dentro de nós para trabalharmos. Praticamos a compaixão. E o que é a compaixão? É o desejo que o outro saia do sofrimento. Então, esse desejo profundo de que o outro saia do sofrimento, interessante, isso eu já percebi há bastante tempo, eu faço as minhas preces, agradeço, quando eu começo a orar por tantas pessoas que estão passando tantas dificuldades, eu começo a me lembrar daqueles que perderam, quando a gente ama profundamente alguém e essa pessoa se vai, seja porque desencarnou, ou é um esposo ou uma esposa que se perderam na ilusão, ou um filho que se perdeu nas drogas, que dor é isso? Aquele amor da gente se esvaindo, partindo, quantas pessoas perdem a saúde, quantas pessoas mergulharam em remorsos gigantescos por erros e todos nós erramos, mas alguns machucam muito outros e nós mergulhamos em remorsos profundos, então sempre que eu percebo que eu oro pelos outros, a minha prece toma um outro nível de padrão, vejam que lindo, o fato de orarmos amplia o nosso ser, a nossa conexão, porque exercitamos o amor. E por que a gente colocou o exercitar? Lembra que nós estávamos falando ali, que nós vivemos em beta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e quando nós oramos, nós entramos em alfa. E eles estavam estudando esse processo com pessoas fazendo orações e inicialmente eles descobriram isso com monges, como aquela foto que vocês viram analisando todos os servos de monges e meditação e eles entraram, estavam em beta, eles entraram em alfa, eles olham, eles estavam meditando profundamente e de repente o servo deles faz isso, entra em gama, entra em alta atividade. e eles levaram um susto, o que aconteceu, terminado o experimento, eles foram lá, escuta, de repente o teu cérebro entrou num outro estágio, num outro processo, eles disseram, ah, é porque eu vou colocar a nossa linguagem, é porque eu estava rezando pelos outros, na linguagem budista, eles colocam assim, é porque eu estava fazendo a meditação do altruísmo, a meditação da compaixão, que é o que se chama, está fazendo a meditação da compaixão, ou seja, orando pelos outros, e o nosso cérebro se modifica, as nossas ondas entram em estágio, se a nossa onda normal é 8 hertz, nós vamos de 40 a 200 hertz, que é a frequência da compaixão, ondas curtas, e André Luiz, através do Chico Xavier, nos coloca as ondas ultras curtas, que é uma mãe orando por um filho, olha que coisa linda isso, o poder que nós temos dentro de nós para ativar essa conexão com o mais alto, e ele nos fala em raios super, ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, aí nós não temos nem ideia do que significa isso, veja, eu falei lá que as nossas ondas, estamos lá 10, 12, 20 hertz, quando nós entramos já em mais, nós entramos em 40, 200, as ondas ultra curtas são de 300 mil a um milhão, super ultra curtas, então não temos nem ideia da frequência disso, que é a frequência do amor maior, e para terminar essa prática da prece de intercessão, eu acho lindo isso, Deus ajuda o homem pelo homem, e André Luiz nos fala esse exemplo da prece de intercessão, nos colocando no livro dos mensageiros, a prece de Esmalha, a Esmalha era uma diretora de uma instituição, de um hospital gigantesco no plano espiritual, e o André Luiz foi visitar, e chegou o momento da oração, então estava a Esmalha as duas auxiliares dela, da direção, ele assim, mais alguns médicos e atendentes, o André, o Aniceto, o orientador, e chegou o momento que era a hora da oração, que eles iam orar para aqueles pacientes que estavam em coma, dormindo, em coma, centenas de leitos eles colocam, antes que baixou a luz e eles começaram a oração. E o André Luiz narra, a voz de Esmalha penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa a lâmpada acesa. Aí nós entramos num campo de beleza além da nossa compreensão. As senhoras que acompanhavam Esmalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Todas estavam iluminadas. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era um verde suave e sugestivo sem grande esplendor. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos ensina de julho. Então, cada um brilha no seu padrão vibratório. E fixando instintivamente o alto, ele coloca-se como repórter do além, eu queria ver essa prece descendo sobre os pacientes. Fixando o alto, enxerguei maravilhado, grandes quantidades de flocos embranquiçados, de tamanhos variadiços, como se uma luz em flocos descesse sobre o ambiente, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos. Veja o que interessante, eles estavam orando pelos pacientes, mas não caía nada sobre os pacientes, caía sobre eles, exceto sobre os que dormiam, exceto sobre os pacientes. Veja o que interessante é isso. Os flocos leves desapareciam ao tocarmos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito, grandes bolhas luminosas, elevando-se no ar e atingindo os pacientes. Então, olha que coisa mais divina isso, quando nós estamos orando por alguém, essa luz vem sobre nós e de acordo com o nosso amor se projeta sobre aquela pessoa pela qual nós estamos orando. Então, desculpem fazer uma brincadeira num momento tão sagrado como este, mas eu brinco, se não está bem, pega lá a lista de contatos do telefone e começa a rezar por cada um. Lembra do problema de cada um e começa a rezar. E nós vamos receber um banho de luz, porque é da lei que amar pelos outros o amor passa por nós. Que coisa linda isso, essa lei do pai. E aí o Aniceto, o André fica confuso com aquilo e o Aniceto, que era um instrutor espiritual, explica para o André. Na prece encontramos a produção avançada de elementos-forças, que aí também nós ficamos com pouca compreensão aqui no plano físico, mas é algo muito maior do que nós podemos imaginar. São forças que trabalham todo o nosso psiquismo espiritual e físico. Eles chegam na providência em quantidade igual para todos, ou seja, essa luz desce do alto para todos. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber e para emitir. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, olha que lindo isso, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, Deus ajuda o homem pelo homem que nós possamos ser um instrumento desse amor, nos qualificarmos dia a dia, ao menos isso, o Senhor me ajuda a ser um pouquinho melhor para te servir melhor. Nosso querido Chico nos coloca certa vez Chico Xavier em desdobramento numa visita ao plano espiritual com Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas nas mais diversas cores subindo e perguntou a Emmanuel o que é essa maravilha Emmanuel, aquelas coisinhas? E Emmanuel fala a Chico são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. Não esqueça que suas vibrações de amor ajudam nesse instante em diversas regiões do universo espalhemos amor a todos através de nossas orações. Olha que lindo isso de nossas atitudes e de nossos gestos. Só isso já é um convite para acordarmos cada manhã cheios da alegria de podermos colaborar com o Pai. Preste agradecimento jamais para o encerramento. Pelo que? meu Deus olha a nossa escolinha que diz os espíritos que é o jardim da infância da humanidade olha a beleza nós é que nos fechamos em caixinhas às vezes reclamando e resmungando mas a vida é infinitamente bela olha tudo que recebemos nós estamos assistindo essa palestra eu aqui no Brasil vocês aí em Portugal que coisa linda os potenciais que nós recebemos eu me lembro quando eu era mais jovem a gente conseguiu um material conseguiu um estudo a gente ia atrás de um xeroxinho às vezes o xeroxinho era em inglês a gente tinha que traduzir porque era difícil ter livros ter material hoje em dia nós temos o meu brinco uma biblioteca de Alexandria na mão esse potencial de estarmos aqui trocando essas vibrações então quanto nós temos que agradecer por esses potenciais para crescermos por essa vida abundante que o pai nos dá compreendemos a lei da evolução que claro sempre querendo mais todos nós isso graças a Deus é que nos impulsiona mas nós não podemos ser como a menininha rica que tem todas as bonecas mas não tem aquela e nós às vezes fazemos isso nós temos tudo um potencial lindo mas não temos e aí choramos passamos chorando por aquela bonequinha e não percebemos todas as outras coisas maravilhosas que nós temos então que a gente possa buscar o mais mas saboreando o que a gente tem agradecendo meu Deus eu estou com saúde eu tenho os meus membros eu tenho a minha capacidade de ouvir de ler de rir de crescer de amar claro quero isso mas com felicidade eu vou atrás aprendi a contentar-me com o que tenho nos diz o nosso querido Paulo tanto na fartura como na carência aprendi a contentar-me com o que tenho ou seja vida simples quanto mais nós exercitarmos a vida simples sabe olhar para grama olhar para um passarinho olhar para o vizinho com amor a vida simples e meditar no significado porque cada coisa tem uma razão de ser o único antídoto para a dor é o significado quando nós percebemos nos dá aquele ahá aquela eureka aquela compreensão por que está acontecendo isso e aí nós percebemos para que isso me direcione para tal local eu estava indo para um lugar de dor e está me direcionando para a estrada do amor então todo evento na nossa vida nos convida harmonicamente a seguir a estrada do amor é uma bússola para isso e alterar o campo mental porque cada um vê o mundo de acordo com o seu mundo interior então quando nós conseguimos mudar as nossas lentes o mundo começa a ficar com uma beleza muito maior e para encerrar então depois que nós já fizemos aquele preparo de harmonização com respiração preparamos o nosso corpo a nossa mente o nosso coração depois que nós já oramos por aqueles que necessitavam agradecemos profundamente por tudo que nós temos é hora de pedir e aí a gente fica até constrangido em pedir naquele tempo disse Jesus a seus discípulos quando orares não useis muitas palavras como fazem os pagões eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras não sejai como eles pois vosso pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais então o que a gente vai pedir se o pai já sabe tudo sobre nós nós só podemos nos entregar ao pai e dizer pai seja feita a vossa vontade essa é a minha solicitação que a tua vontade se faça sempre na nossa vida me toca muito essa passagem em que João Batista vai batizar Jesus e ele chega pra Jesus e diz assim eu que devia ser batizado e aí Jesus diz assim não, mas faça-se pra que se cumpram as escrituras e quando ele vai batizar o Espírito Santo ele ouve assim dentro daquele simbolismo do Novo Testamento a voz de Deus que diz assim este é meu filho amado em quem encontro alegria olha que coisa linda isso então esse é o mínimo que nós podemos pedir pai ajuda-me a te alegrar ajuda-se aquele filhinho mesmo que panaquinha mesmo que ainda tão incapaz mas que seja aquele filhinho legal aquele aluninho querido que eu possa te alegrar fazer o melhor que eu posso na minha pequenez que eu possa ser aquele que te alegra e imediatamente vem a resposta do alto uma claridade divina nos envolve uma compreensão uma paz que não temos palavra pra exprimir se nós abrimos uma mensagem vem exatamente aquilo que nós necessitamos pra nossa caminhada passamos a sentir a presença dos amigos a nossa turma a gente sempre pensa que nós vamos desencarnar e vamos encontrar os espíritos mas nós viemos de lá e temos os nossos amores lá são os nossos amigos e eles fazem mais presentes no nosso lar no nosso dia a dia na nossa vida o Paulo diz e será salvo tu e tua casa quando orares quando te ligares ao mestre ao pai e será salvo tu e tua casa com Jesus era isso então muito obrigado vamos fazer a nossa prece esse encerramento pai amado obrigado por mais esses momentos que aqui passamos recebendo essas bênçãos de amor de luz de estímulo que possamos seguir nossa caminhada contigo Senhor que nossos lares que neste momento recebam recebem essas bênçãos de ti possam se iluminar atingindo nossos entes queridos mesmo aqueles que ainda não te compreendem mas que recebam aquela vontade de crescer com amor no coração e que nós Senhor possamos seguir nosso dia a dia alegres e seremos sempre cheios do teu amor em todas as nossas ações pensamentos decisões e a tua sublime paz em nossos corações muito obrigado Senhor que assim seja muito obrigado a todos então que Jesus continue nos acompanhando e aí de novo